4ª, 13 de julho. Verso para memorizar. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. 1ª Pedro 1, 6. Um legado duradouro. Ouça 1ª Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pergunta 6. O que o apóstolo disse? Pedro estava escrevendo para pessoas que enfrentavam dificuldades e, muitas vezes, se sentiam sozinhas. Ele escreveu aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa é a região que conhecemos atualmente como Turquia Ocidental. Um pouco depois, o apóstolo disse que sabia que estavam experimentando várias provações. Pergunta 7. O que Pedro quis dizer com estrangeiros e dispersos? Como isso podia ser um peso extra nas provações deles? Ser cristão naquela época era algo novo. Havia poucos crentes espalhados por vários lugares em que eram a minoria e, muitas vezes, eram mal interpretados, na melhor das hipóteses, e, na pior, perseguidos. Pedro lhes assegurou, no entanto, que essas provas não eram aleatórias nem caóticas. A fé genuína é o objetivo daqueles que perseveram em meio a várias provações. Ouça 1 Pedro 1, 6 a 9. Nisso vocês exultam, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Pergunta 8. Que suprema segurança Pedro buscou dar a essas pessoas em meio às provações? O que essa esperança significa para nós? Quaisquer que tenham sido as provações e os sofrimentos deles, como compará-los à eternidade que os espera quando Cristo voltar? As palavras de Pedro para eles são as palavras de Deus para nós, independentemente do que estejamos enfrentando. Por mais difíceis ou dolorosas que sejam nossas provações, nunca devemos perder de vista o fim último, a vida eterna em um novo céu e uma nova terra, sem dor, sofrimento nem morte. Com essa promessa diante de nós, que nos foi garantida mediante a morte de Jesus, é importante que não percamos a fé. Em vez disso, em meio às provações, peçamos que o Senhor nos livre de tudo o que prejudique nossa fé. O Senhor nos livre de tudo 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 o Senhor nos livre de